Meus queridos, eu venho aqui desejar pra vocês um 2020 maravilhoso, tá? Lembrar vocês, né? Que lá no comecinho de 2019 você fez vários planos, né? Pelo ano de 2019, alguns você conseguiu, outros você não conseguiu, né? Então, vamos fazer aí de 2020, né? Desse ano que tá começando agora, vale a pena, né? Vamos nos esforçar, vamos dar o nosso máximo, melhorar como ser humano, né? E o mais importante, né? É não deixar pra depois, né? Não deixar pra depois do carnaval, não deixar pra depois do meio do ano, não. Vamos começar agora, né? Vamos começar agora porque você sabe, né? Como eu disse no último vídeo, o tempo voa, né? Então, vamos começar agora já e fazer aí... Pra quando terminar 2020, a gente falar, puxa vida, valeu a pena 2020, eu consegui bastante coisa, tá? Então, vamos aí juntos começar o mais rápido possível aí. Tchau. Tchau.